Os Adventistas estão sendo notados em um dos maiores festivais de música da Hungria. É um pouco fora do comum, mas oferecer pinturas corporais atrai o público para os estandes dos Adventistas. É importante encontrar algo que empolga as pessoas, mas não se preocupe, a pintura sai com água. Eles também oferecem pintura de cabelo temporária, limonada e, é claro, orações. Em um evento como esse, os membros da igreja têm a oportunidade de apresentarem um Centro Urbano de Influência da região. Tunde Reeves veio a este Centro de Influência da Missão Global em Miskolik para aliviar seus problemas de saúde. Depois de uma avaliação, a equipe do centro sugeriu mudanças no seu estilo de vida e tratamentos naturais que são oferecidos no centro. Com o tempo, a saúde dela melhorou e agora ela não consegue imaginar como seria a sua vida se não estivesse vindo aqui. Não somente pela saúde física, mas também pela mental e social. Eu fiz amizades com as pessoas que trabalham aqui. É muito importante ter esse tipo de comunidade. Aprendi muito aqui e foi uma experiência de construção da comunidade. Além dos serviços oferecidos sem restrições, algumas dessas interações levam a mais do que apenas a melhora da saúde. Logo que comecei a vir, me inscrevi para um acampamento de verão sobre saúde e agora estou estudando a Bíblia. O acampamento adventista de verão dura uma semana. As pessoas vêm de toda a Hungria para fazerem amizades e participarem de atividades ao ar livre. A maioria ouviu falar sobre o acampamento nos centros de influência ou através de amigos adventistas. É um acampamento sobre estilo de vida e evangelismo. Significa que convidamos amigos e outras pessoas que não têm contato com a igreja adventista. Temos cerca de 200 pessoas aqui, a maioria não adventistas. E elas são convidadas porque temos programas de escalada, temos ciclismo e diferentes programas esportivos. Elas são atraídas por esses programas. Se convidássemos alguém para a igreja local, talvez ninguém viesse, ao menos nesta parte da Europa. Mas se as convidamos a participar de programas como esse, vão querer vir. Elas querem ter saúde, fazer novos amigos e, dessa forma, é uma maneira não informal de se conectar com as pessoas e falar de Jesus Cristo e da igreja adventista. O acampamento é um lugar onde as pessoas criam laços. Há seminários e conversas sobre saúde e tópicos religiosos que atraem muito o público. As pessoas recebem refeições saudáveis com pães da padaria do acampamento. No final de semana, muitas pessoas vão para casa inspiradas pelo retiro e algumas até decidem estudar a Bíblia ou se voluntariar em um centro de influência. Para as pessoas que vivem longe de um centro de influência, existe outra solução. Os líderes da igreja adventista da Associação Duna, na Hungria, querem encontrar as pessoas onde elas estão e, então, criaram a Caravana Ministerial. Depois de comprar uma van e um trailer, eles reformaram o interior do trailer para ser um centro de influência móvel e moderno. A Associação Duna tem 54 igrejas e cada uma tem a oportunidade de chamar a van para sua cidade durante uma semana por ano. O ministério é operado por voluntários que trabalham juntos com os membros locais que os convidaram, determinando assim os programas que serão oferecidos. Geralmente, a van fica estacionada no centro da cidade. Eles oferecem exposições sobre saúde, programas infantis, aulas de culinária, filmes cristãos e aconselhamento pessoal. Os programas do Centro de Influência Móvel são flexíveis para atender as necessidades das pessoas dos vilarejos e cidades. Essa van permite que os adventistas se conectem melhor com as pessoas. Suas orações e ofertas para a Missão Global ajudam ministérios como esse a se tornarem realidade. Continue orando e veja o que você pode ofertar por essa causa. Obrigado por ajudar a Missão Global.